Obrigado. E qual o cabelo tem que saltar de doce? Olha o jorandinho daqui. O jorandinho. Lá no fundo? Esse aí? Esse cabelo não? O cabelo não? Não. O cabelo não? O cabelo é vindo. O cabelo não? O cabelo é vindo ao lado e o certo. O cabelo não? O cabelo é vindo. O cabelo não é vindo. A CIDADE NO BRASIL